Nós vamos dar início aqui numa ferramenta, vocês vão ver como é que vai funcionar essa ferramenta. Já preparei duas chapas, duas chapas aqui, mais essa terceira chapa menor, aqui nós temos parafuso, tem esse tubo, mais um tubo e mais esse daqui, que é também um tubo com um suporte. Eu vou montar aqui na bancada e vou mostrando passo a passo o que nós vamos fazer aqui. Aqui está a ferramenta já montada, então nós temos aqui, para correr com a lâmina aqui, nós temos a lâmina e aqui a gente vai puxar esse braço aqui, trabalhar nessa posição aqui. Então isso aqui sai, desencaixa aqui, sai fora, aí está aqui. Essas duas aqui, essas duas, é para travar o pneu na parte interna. Então aqui vai ser colocado o pneu, aqui se precisar dar uma guia aqui, e aqui, se precisar. Mas depois que travou ele, pode trabalhar tranquilo. Então é isso aí, aqui a gente vai pegar, vai colocar o pneu, aí vai colocar essa peça, e aí nós vamos cortar. Essa daqui foi uma primeira ferramenta que eu montei, e houve muita, muita polêmica, né? Uns gostaram, outros criticaram, mas tudo para ajudar. Então aí, eu peguei e falei, não, vou bolar então uma nova ferramenta. Então essa aqui foi a primeira, que tem o vídeo aí, né? Agora, foi feito essa daqui. Então aqui já é o pneu, depois que você corta o pneu, você cortou o pneu, aí você retira essa peça, retirou essa peça, aí tira aí, ó, tira esse arco, aqui, destrava a parte de dentro, e tira aqui o pneu já cortado, bonito aí, ó. Então, é isso aí. Vamos agora, vou mostrar como que funciona. Vamos lá. Aqui, ó. Coloca ele aqui. Vamos guiar aqui, ó, centralizar ele. Tá aí no lugar. Agora nós vamos travá-lo aqui dentro. Aí. Ele é travado, agora nós vamos cortar. Cortar agora. Cortar agora. Cortar agora. Cortar agora. Cortar agora. Cortar. Cortar agora. Aí, pronto, mais um. Então é isso aí, essa nova ferramenta de cortar o pneu, que tá a lâmina, faca, coloca-se aqui, coloca o pneu, trava ele, enroda em volta e já corta rapidinho, sem fazer esforço. Essa é a nova ferramenta que eu elaborei aqui, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.